Atividade Física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. O CrossFit surgiu na década de 1980 nos Estados Unidos pelo criador foi o Greg Lesman e desde então ele vem ganhando muito espaço no meio fitness, tanto no mundo e principalmente no Brasil, que é o país onde mais cresce o esporte. O CrossFit visa melhorar as 10 capacidades físicas que o ser humano possui, ele nada mais é do que uma junção de vários tipos de modalidade, então a gente tem dentro do CrossFit o levantamento de peso olímpico, a ginástica olímpica, o atletismo, a própria musculação, o treino funcional, entendeu? Então quanto maior for a cadeia de esportes dentro do CrossFit, mais torna o esporte variado, que é justamente o que prega. Então o CrossFit ele é movimentos funcional constantemente variados e alta intensidade. Qualquer tipo de pessoa pode fazer. Durante a matéria vocês vão estar vendo o pessoal treinando e vocês vão reparar vários tipos de cargas, vários tipos de movimentos, então cada um consegue ir dentro do que consegue fazer. Então eu consigo trabalhar desde uma pessoa que é iniciante, que é sedentária, a uma pessoa que é mais avançada, que já é um atleta. Então dentro do mesmo treino eles conseguem atingir o mesmo objetivo. Então o CrossFit não tem restrição, o que nós temos são adaptações. A parte estética é muito mais rápido, o ganho do que outros esportes, pelo fato da alta intensidade, da gente não ter rotina. Então todo dia é um estímulo diferente no corpo do aluno. Então todo dia nós montamos um protocolo diferente de treinamento. E a alta intensidade ela causa uma queima calorias muito maior do que um treino linear. Então para dar um exemplo, o pico da intensidade que você tem em um treino, às vezes de 15 minutos, ele é maior do que um treino que você faz de uma hora e meia, uma hora dentro de uma academia. Então esse pico de intensidade faz você entrar no sistema EPOC, que é o consumo de oxigênio após o exercício. Então você fez aquele treino de 15 minutos durante a manhã, o seu corpo ainda fica durante aquela taxa de alta intensidade durante o dia todo. Então você está o dia todo, mesmo fora da sua área de treinamento, no seu serviço, na escola, você ainda está queimando calorias. Então isso que é o grande diferencial do nosso treinamento.